Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Mário e, gente, é o seguinte, 19, nunca foi 20. Seguinte, gente, ontem eu trouxe um vídeo aqui falando pra vocês sobre o recal que a própria Honda está a chamar os proprietários da Saara. E eu postei esse vídeo ontem pela parte da manhã e eu tive uma grande quantidade de pessoas que falaram que o vídeo era fake, que a informação era fake. E eu resolvi trazer mais um vídeo aqui pra vocês pra mostrar de uma vez por todos como que isso é uma coisa séria e muita gente negligencia isso, falando que não tem nada de sério, é apenas um plug, que não sei o quê, que o meu vídeo era sensacionalista. Então eu peguei mais materiais aqui pra mostrar pra vocês e mostrar também que quando uma empresa quer falar com seus clientes, ela não vem através de nota oficial, ela vem através da imprensa. Exatamente, meus amigos, vem atrás de veículos jornalísticos, veículos jornalísticos, através de pessoas que estão por trás das plataformas, pessoas que realmente têm acesso a essas empresas. E é o que está acontecendo agora. Ontem eu mostrei somente um portal de notícia que veiculou isso. E agora, meus amigos, todos os portais de notícias reverberaram essa notícia do Recal da Saara. E todas as notícias vieram a partir dali das 10, 11 horas da manhã. Lembrando que o vídeo aqui do canal nós postamos 7 horas da manhã. Então é pra vocês verem como que o compromisso aqui do canal é um compromisso sério e diário, tá? Eu sempre posto aqui vídeos pra vocês com as principais notícias, tá bom? Então eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo no canal, deixe o seu like e ative o sininho também. Veja se o sininho está ativado, porque é de suma importância pra você ficar sabendo de todas as tendências de mercado, precificação e as principais notícias que envolvem o motociclismo. A gente só não fica falando de moto aqui não, meus amigos. A gente fala de tudo o que envolve o motociclismo aqui no Brasil, beleza? E esse vídeo também ressalta a importância de um seguro. Faça o seguro pelo corretor Santana. Aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora, meus amigos. Bom, meus amigos, cá estamos nós no site Motu, que é uma matéria do Ricardo Meier, tá? E aqui ele fala mais. A área 300 tem seu primeiro recal, anuncia a Honda. Mais de 24 mil unidades serão inspecionadas em virtude de possível substituição da afiação principal. Isso aqui é uma possível substituição, mas isso aqui também é muito perigoso, pessoal. Imagina você tá andando na rodovia, sua moto apaga ou atrás você tá vendo um caminhão. A gente não sabe, né? Tem gente que veste o paletó de madeira por muito menos e segurança nunca é demais. Isso só nos mostra a fragilidade também que uma empresa do tamanho da Honda pode ter aqui no mercado brasileiro. Não é uma exclusividade apenas das marcas alternativas. Como a gente vem assistindo, né? No decorrer dos tempos, através de criadores de conteúdo que criticam muito. Não tô tirando a razão deles, tem que criticar mesmo. Tem que cobrar mesmo, porque segurança é em primeiro lugar. Mas o que eu acho mais estranho disso tudo é que eu não vejo ninguém cobrando a Honda. Eu não vejo ninguém cobrando a Yamaha. Eu não vejo ninguém falando disso daqui que é um problema que, ao meu ver, é um problema sério. É uma moto que custa mais de 30 e poucos mil reais com um problema no chicote. Um problema ali, né? Mostra a fragilidade de um chicote. Aí você tá de brincadeira, né? E tem muita gente falando que não é um problema sério, que isso pode acontecer, que isso não sei o quê. Tá, mas se é uma marca alternativa, se é uma moto importada, todo mundo tava descendo a lenha na marca alternativa. Agora, se é Honda, não. Isso aí pode acontecer, né? Incrível, né, meus amigos? Vamos ver o que mais que falo, tá? A Honda anunciou a convocação dos proprietários de todas as versões do modelo Saara 300, ano modelo 2024, para inspeção e, se necessário, substituição da afiação principal. A campanha envolve 24 mil unidades. Olha só. E o atendimento aos clientes será início dia 8 de julho. O agendamento do atendimento poderá ser feito na rede da concessionária da marca a partir do dia 4 de julho. Olha, eu não quero desanimar ninguém, mas isso daqui vai resultar num gargalo violento, meus irmãos. São 24 mil unidades. Ó, pra vocês terem uma ideia, por mês, por mês, a Honda, ela já entrega 4 mil, um pouco mais de 4 mil unidades de Saara. mês passado entregou um pouco menos, mas a gente já vê que tem uma fila gigantesca. Imagina como que vai ser pra ter esse atendimento. Isso aqui é a própria Honda Brasil falando. Essa ocorrência, em situação de tráfego, em velocidade, poderá causar queda, danos materiais, lesões graves e até fatais aos ocupantes das motos ou terceiro. Explica a empresa. Aí, isso aqui me deixa um pouco preocupado também que tem pessoas que são fãs da marca que passa pra dar um ponto de negligenciar um ponto desse aqui, né? Afinal de contas, é mais fácil ter alguém que te alisa, né? Ter alguém ali que alisa o teu ego falando que o teu produto não está tendo problemas do que você falar a verdade. Eu tô aqui pra falar a verdade doa quem doer. Se você não está contente, né? Você não tá contente com o tipo de conteúdo quando precisa falar uma verdade dessa aqui, você tá muito bem convidado a sair, meus amigos. Você tá muito bem convidado a sair porque isso daqui pra mim mostra mais uma vez a fragilidade que qualquer marca aqui no mercado brasileiro pode ter. E se você for fanboy de uma marca dessa, principalmente Honda, que precifica seus modelos lá em cima e agora mostra uma fragilidade no chicote principal e tem muita gente ainda negligenciando isso falando que não tem nada a ver que o meu vídeo é sensacionalista então eu não posso fazer nada, beleza? E aqui tá mais uma matéria do motociclismo olha só vamos abrir aqui só pra vocês terem uma ideia do recal da Honda, tá? Vou atualizar olha aqui, ó Honda anuncia recal pra Saara 300 mais uma matéria inteira só falando disso que são 24 mil unidades segundo a marca algumas algumas unidades podem apresentar falha nos componentes ocasionando desligando desligamento repentino tá bom? E aqui tá mais o número do chassi também temos aqui a matéria do moto online mostrando também sobre o recal falando também olha a hora que eles lançaram a matéria meio dia nosso vídeo já tava no ar desde as 7 horas da manhã vamos ver aqui vamos ver aqui a hora que veio esse vídeo aqui não tem a hora vamos ver aqui no motu foi 10 e 9 da manhã saiu essa matéria o vídeo nosso já estava em andamento às 7 horas da manhã tá bom? E a Honda convoca recalda a Saara 300 também aqui no Tudo de Motos que ele lançou ontem essa matéria também não tem o horário aqui quem acompanha o canal já tem um tempo sabe que geralmente eu não repito os vídeos tá? eu não repito as matérias mas como eu vi que ontem teve muita gente que comentou a respeito falando que o vídeo era fake falando que as informações eram fakes falando até que eu estou reverberando de novo uma informação fake e agora? e agora? tá todo mundo agora vocês viram aqui os potagens de notícia eu sei que nem todo mundo precisa ouvir isso que eu tô falando porque muita gente entendeu o vídeo mas é só pra vocês terem uma ideia de como que o fanatismo como que o clubismo o rondeirismo falar assim o rondeirismo é tão sabe enraizado isso aqui não é uma coisa simples pode ser que seja uma coisa simples de resolver mas imagina são vídeos em cima da moto uma moto super faturada com problema de chicote fala sério fala sério então é isso esse foi o vídeo espero que tenha gostado se gostou deixa o like se inscreva no canal e compartilha pra geral beija no coração e hoje meio dia hoje 11 horas tem vídeo aqui no canal beleza? tamo junto pessoal é nóis fui!